Essa aqui é uma loja linda, loja nova da Eveline na Avenida Ibirapuera e tem cozinhas maravilhosas, tá? O importante é você saber, aliás, eu acho que você já até sabe e conhece a Eveline, só trabalha com qualidade, produto de primeira, as dobradiças são importadas, estão trabalhando agora com uma linha grande de fórmicas italianas e você tem um preço bom, tá? Em cozinhas planejadas, mas direto da fábrica. Eles são fabricantes e te dão 5 anos de garantia, certo, Toninho? Exatamente. Você é só trazer suas medidas aqui na loja que nós vamos fazer um esboço pra você te passar um orçamento na hora. Só pra você ter uma ideia, se você tem uma super cozinha e tá querendo uma linda como essa daqui, não tá se preocupando muito em quanto vai gastar, ó, essa cozinha é grande, com muito espaço, quantos armários? São 23 peças de armário. Tá saindo quanto? Tá saindo 10 parcelas de 450 reais. Também, ó, é cozinha pro resto da vida, você que tá querendo pode correr e aproveitar, viu, gente? Uma cozinha linda, linda, linda. Agora tem uma outra cozinha aqui que tá com preço ótimo, essa daqui é completa, inclusive acompanha a mesa, tá? Pras pequenas refeições, todo o encabeçamento dela é importado, né? É o perfil importado em cima e embaixo da porta. Tá saindo quanto? Essa cozinha tá saindo hoje 10 parcelas de 300 reais. 10 parcelas de 300 reais. Agora tem cozinhas mais baratas, é claro, né? As cozinhas com encabeçamento imógnio, inclusive eles têm uma promoção boa pra vocês, tá? Todos os dias abre, de segunda a domingo. Rua Teodoro Sampaio, 1302, em Pinheiros. Avenida Ibirapuera, 2490, em Moema. Também tem loja em Santana e na Lapa. E o telefone é 813-5977. É V-Line pra você que quer uma cozinha nota 10. Não perca tempo, gente, venha pra ele virar. Aqui é nota 10. Aqui é nota 10.